Centro de Vitória, forte São João Gorigica, piedade, muda já Romão Em Jesus de Nazaré, bairro Itararé E Anguetá, Mário Ciprecha, pode vir na fé Ariovaldo, Favaleza e Santa Tereza Estrelinha, Maruíso e Lusiano na cabeça No morro do quadro, morro do Cabral 23 tá na cabeça, avisa a geral 23 é Santa Mata, 23 Santo Zumão 23 bairro de Lúcio, para fica bom Mudou, Estrelinha, mudou Santa Maria, mudou Ilha do Pisco, mudou Caratuíra, 23 é São Cristóvão 23 tá Boazeiro 23 é Andorinhas, cruzamento o bairro inteiro 23 é Cambori, 23 Beto Ferreira É o centro de Vitória, 23 a ilha inteira Muda, bairro de Lúcio, muda Meu bom fim, muda Porto Fradis, muda Já de Cambori, mudou Consolação Rissão Benedito, Jonadac, com certeza É Vaguinho o ídolo, não iremos esquecer De Santa Cecília, 23 bairro da Penha É só alegria, Ilha de Monte Belo Rijo, Curto, Para Vitória, 23 23 não para Bairro universitário, sempre quis mudar Luciana, 23 e veio pra ficar Fonte Grande, Santa Clara, bairro Bela Vista Santo Antônio, Santa Helena, bairro Boa Vista Solon Borges, segurança do lar Barro Vermelho, Santa Lúcia, Praia do Suá Vila Rubim, morada de Cambori São Pedro, resistência e Maria Ortiz Conduza, Nova Palestina, São José, Santo André E também conquista Antônio Honório E também Santos Reis Jabu, Jardim Itapé, agora é 23 Portal de Cambori, Ilha das Caieiras República e Nossa Goiabê Aeroporto, chegou a nossa vez Estreada do Suá é tudo 23 Ilha do Boa e Ilha do Frade Praia do Canto, mata da praia É 23 em todo canto Em Alagoano, em Santa Luísa É mudança, é 23 em toda ilha Muda a vitória Luciana é 23, 30 é 23 Muda a vitória Luciana é 23 e veio pra ficar